Acabou morrendo um cantor sertanejo Que é o cantor Ricardo da dupla Romulo e Ricardo, tá turma? E eles acabaram tendo um destaque muito grande Quando eles participaram de um show do Gustavo Lima, né? Quando eles emocionaram o Gustavo Lima A gente já vai mostrar essa parte Que eles cantaram junto com o Gustavo Lima E o que o Gustavo Lima, depois, ele acabou comentando aí Sobre a morte deste cantor Então vamos lá, gente Infelizmente, não é uma notícia muito triste Morre o cantor sertanejo Ricardo, da dupla com Romulo O artista era morador de Guarapirim E lutava contra o câncer, tá? Esse foi o motivo da morte dele Ele tinha 30 anos, da dupla Romulo e Ricardo Perdeu a batalha contra o câncer Nessa terça-feira, dia 11 de abril O artista era morador de Guarapirim Na região metropolitana do Rio de Janeiro Ricardo estava internado, né? Na Clínica São Vicente Na Gávea, no bairro da Zona Sul do Rio Devido à doença, não pôde estar junto com o irmão Durante vários shows Entre eles, o Carnaval de 2023 Em Guarapirim, gente No perfil da dupla, nas redes sociais O cantor Romulo, irmão do artista Lamentou o falecimento e agradeceu as mensagens Recebidas por parte de amigos E fãs E a dupla era muito querida pelo público E estava presente em eventos culturais da cidade Magé e Redondezas Entre algumas músicas cantadas por Romulo e Ricardo Estão Pega Eu e Proteção de Tela Antes de migrarem para o sertanejo Em 2016, eles faziam parte de uma banda de rock Então é uma dupla ali regional, né? Com uma grande história Parece que marcou muito a cidade em que eles viviam Realmente, quando se trata de morte de cantor sertanejo Gente, pra mim, né? Pro TV Meu Sertanejo Não importa aí se é artista nacional Se é artista regional Então, assim, não importa o tamanho do trabalho do artista Pra gente sempre é uma perda, né? O sertanejo é um meio que vem sofrendo muito Com algumas perdas de artistas tão jovens Eu lembro até que a gente teve um cliente nosso Um cantor que sempre aparecia ali Ele era nosso cliente A gente ajudava ali na carreira dele O Jefferson Machado, se não me engano Jefferson Machado Eu conversava com ele direto sobre lançamento de música Quando ele faleceu foi um baque Ele era regional também, artista regional Então, assim, o sertanejo sempre lamenta Essas mortes de artistas Não importa o tamanho do trabalho deles, né, Miller? Exatamente E é legal que o Meio Sertanejo Principalmente a mídia, né? A gente, TV Meio Sertanejo Outras páginas sertanejas Comentam com a tamanha importância Como se fosse um artista grande Até porque é legal a gente... A vida são vidas Exato Tem o mesmo peso, o mesmo significado Pra gente não ter essa métrica Por exemplo, quando a Maria Mendonça faleceu Claro, foi uma comoção nacional E é uma coisa... É claro A gente estava muito ligado ali com ela Com o trabalho dela É um impacto muito grande Mas quando é um artista de um tamanho Que não é como uma Maria Mendonça A gente também tem que noticiar e falar pra vocês Fazer uma homenagem, né? E uma homenagem que a gente pode colocar aqui É o dia que eles acabaram emocionando o Gustavo Lima Numa participação de um show ao vivo Show ao vivo, né? O show tem que ser ao vivo, né, gente? E um show do Gustavo E eu vou mostrar essa parte pra vocês E o Gustavo acabou deixando uma notícia Uma mensagem E eu vou pôr pra vocês aqui na tela Bora ver, então Então aqui na página aqui do Central de Fãs do Gustavo Lima Colocaram aqui, né? Recebemos há pouco uma notícia muito triste A do falecimento do cantor Ricardo A dupla Romulo e Ricardo Ricardo e seu parceiro Cantaram com o embaixador em Magé, Rio de Janeiro Na ocasião, o talento dos cantores Impressionou e emocionou o Gustavo Momento esse que foi registrado E pode ser conferido no vídeo acima Deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos A todos os amigos, familiares e fãs Aí do Ricardo Pra quem não sabe, ele era o segundo a voz da dupla, né? E desejamos que ele descanse em paz Vamos colocar aqui um trechinho aqui do áudio Vamos lá Não, ele emocionava Meu dedo ainda ali Meu dedo ainda ali Ricardo Fazer na segunda, o Gustavo Que honra, hein? Você tá doido, né, turma? É uma coisa muito legal, assim Ver esse sonho Porque, assim, o sonho de qualquer artista Na minha opinião, acredito que é participar de um show De um artista grande, né? Um artista nacional, assim Principalmente quando tem aquela admiração, né? Por exemplo, eu e o Miller A gente, nós não somos artistas Nós não cantamos Mas tem artistas que é nosso sonho fazer um vídeo junto, né? Então eu acho que pra eles que estão cantando Por exemplo, pro rapaz fazer a segunda voz pro Gustavo Lima Olha que, assim, que honra, né? E esse vídeo, realmente Eu acho que foi o ponto alto ali, né? Pra eles, na carreira deles, assim Vão lembrar pra sempre Massa demais, véi Massa demais Eu vou ler alguns comentários aqui, turma O que vocês acharam aí sobre... Ninguém tem que achar nada, né? Mas a reação de vocês aí Janaína, boa noite Cida Silva Janinha Janinha Souza, boa noite Cida Silva Ju, você está linda Muito obrigada, Cida Muito obrigada, Cida Janinha, faleceu de que? Foi câncer, né? Ela chegou agora, Janinha? É, ele teve uma luta aí contra o câncer E infelizmente chegou a falecer E é uma doença, assim Maldita, né, cara? Pelo amor de Deus, cara Enfim Não tem não o que dizer Vê a música autoral da dupla JP e Wesley Que eu mandei no Insta pra vocês, por favor No final da live, Marcos A gente vai analisar algum cantor aqui Como eu fiz na live anterior Vou analisar um cantor aqui Pra ajudar também, né? Eu vi a reação do cantor Não sei se você chegou a ver Estava assistindo Eu assisti No final da live Ele cantou a música do Gustavo Lima? É, a nova Eu reagi um cantor sertanejo E ele ficou muito emocionado nos comentários Então, quem ficar até o final da live A gente vai reagir a um artista Ou uma dupla Ulis A Ribeiro Lopes Amo vocês Vocês são demais Muito obrigado Ó, tamo junto, viu? Deixa eu colocar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau